A minha missão é tornar você um policial. Todo o meu foco e energia será direcionado para esse projeto. O seu projeto. Direito Constitucional Carreiras Policiais Banca CESP TRF 2017 A Constituição Federal, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Item errado. A Constituição Federal de 88 traz um rol não exaustivo de direitos fundamentais. CF de 88, artigo 5º, parágrafo 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Banca CESP TRF 2017 Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. Item correto. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, crime comum praticado antes da naturalização. E segundo, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. CESP PM 2017 A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 61 Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Avance rumo à sua aprovação.